Pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha um cavalo, ia, ia, oh Era nem, 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 nem Pra todo lado, pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh A pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, oh Era oi, 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 pra todo lado Pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh A pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, oh Era pé, 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 pé Pé, 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 pra todo lado Pequena, bela, tinha um sítio, ia, 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 oh A pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, oh Era mu, 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 mu Pra todo lado A pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh A pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, oh Era mu, 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 mu Pra todo lado A pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh A pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha um gato, ia, ia, oh Era mu, 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 mu Pra todo lado A pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh A pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, oh Era au, 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 au Pra todo lado A pequena, bela, tinha um sítio, ia, ia, oh Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipim Porque pinico não tinha limpo Mas era feita com muito esmero Na água dos lobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na água dos lobos, número zero Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipim Porque pinico não tinha limpo Mas era feita com muito esmero Na água dos lobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na água dos lobos, número zero Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Fique quieto, cachorrinho, deixa o bebê nadar Fique quieto, cachorrinho, deixa o bebê nadar Os Quindolelé lá lá, Os Quindolelé, não sou eu que saio lá Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Fique quieto cachorrinho, deixa o bebê nanar Os Quindolelé, Os Quindolelé lá lá, Os Quindolelé, não sou eu que saio lá Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Fique quieto cachorrinho, deixa o bebê nanar Os Quindolelé, Os Quindolelé lá lá, Os Quindolelé Não sou eu que saio lá Fique quieto cachorrinho, deixa o bebê nanar A Bela quer dormir Deixa o seu like e clare no canal Beijo, beijo Mariana fala é... Mariana fala é... Ana, viva Mariana, Viva Mariana, Mariana fala é... Ana, viva Mariana, Viva Mariana, Mariana fala é... Mariana fala ó Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana fala u, Mariana fala u Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana fala, Mariana fala Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana fala é, Mariana fala é Ana, viva Mariana, viva Mariana Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana fala ó, Mariana fala ó Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana fala ó, Mariana fala ó Ana, viva Mariana, viva Mariana Ana, viva Mariana, viva Mariana Ana, viva Mariana Ana, viva Mariana Obrigado.